Olá turistas, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Hoje falaremos sobre economia, PIB per capita. Você sabe quais são os municípios que tem o maior PIB per capita do Brasil? Então veja a seguir os municípios com maior PIB per capita do Brasil, segundo estimativas de 2017. Começando o nosso top 5 aqui, com São Gonçalo do Rio Abaixo, em Minas Gerais, que teve a sua população estimada em 10.920 habitantes em 2019 e um PIB per capita de R$ 289.925,44. O município é referência na extração de minério de ferro. Em quarto lugar está o município do Espírito Santo, chamado Presidente Kennedy. Sua população foi estimada em 2019 em 11.574 habitantes e um PIB per capita de R$ 292.397,8,00. Isso graças à maior reserva marítima de petróleo do Espírito Santo. E lá foi onde começou o início do pré-sal, a extração do pré-sal. Em terceiro lugar, Louveira, em São Paulo. O município apresentou uma população estimada em 2019 de 48.885 habitantes e um PIB per capita em 2017 de R$ 300.639,40,00. Isso graças ao comércio atacatista na região. Na segunda colocação, triunfos. O município apresentou uma população estimada em 2019 de 29.538 habitantes e um PIB per capita de R$ 311.211,93,00, graças à indústria petroquímica que gera essa renda ao município. E em primeiro lugar, Paulínia, no estado de São Paulo. O município, que apresentou em 2019 uma população estimada em 109.424 habitantes, teve o maior PIB per capita do Brasil em 2017, estimado em R$ 344.847,17,00. Isso graças às empresas da região, principalmente as petroquímicas. Não é à toa que Paulínia tem o maior polo petroquímico da América Latina. E aí turistas, gostaram de saber quais são os municípios com maior PIB per capita do Brasil? Espero que sim. Se você gostou, deixe um like aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo!